Qual é a moto mais esperada, a custom, para o resto de nós? Super Meteor 650 da Royal Infine Que tá chegando aí E eu andei nessa moto no templo mundial da velocidade, que é Interlagos E eu vou dividir a minha opinião agora com vocês Será que eu gostei da moto? Se liga aí, loco E aí, loco? Vai começar mais um vídeo do Los Comdes Custom Um oferecimento American Garage Mamutes Garage Bros Bikers This is fucking Interlagos É, senhor, eu já tô com a roupa de rir, cara Agora é hora Essa é a tua? Você pegou pra você? Eu vou pegar essa Você deixa eu ir atrás do Danilo pra eu gravar ele? Claro, meu bem Você vai jogar azul? Ah, eu ia nessa, eu vou nessa Não, tá bom Por causa da bolha Onde é que dá a partida aqui? Ô Danilo Então Imagina só, duas emoções Uma por estar pilotando uma moto pela primeira vez em Interlagos E outra por estar testando essa Royal Enfio de Super Meteor Que é a moto que a maioria dos amantes de moto custom Estavam aguardando aí pra colocar na sua garagem, né? E a gente vai com uma referência bacana Porque, afinal de contas, a gente tem uma referência de moto custom De alta cilindrada E é bom você, às vezes, ter esse parâmetro de uma moto de 650 cilindradas Como é que ela vai se comportar Tanto do ponto de ciclística Como os outros pontos também, né? Aí a gente tá na saída dos boxes A primeira impressão que eu tive da moto Eu já gostei da posição de pilotagem Mas isso é uma coisa também que é muito pessoal de cada um, né? Comando avançado A moto gostosa, assim E uma coisa que eu percebi Ela não vibra, cara A moto não tem vibração Moto bem lisinha Motor bem liso Painelzinho simples, né, cara? Mas com informações ali Essenciais E o que eu achei mais engraçado é Não sabia nem ligar a moto, cara Pô, é falta de prática, né? Cada moto tem uma característica Mas aí a gente tá se preparando pra sair Agora tá, agora tá Vamos andar De Royal Essa aí é a versão completa, tá vendo? Tem a bolha, tudo Eu quis pegar sem bolha pra dar um visual melhor aqui Na verdade o que eu chamei de versão completa É a versão intermediária E essa versão que a gente tá andando mais simples Eu, vocês vêm no site aí, vocês conhecem mais Eu quero falar mais da parte ciclística e da experiência que eu tive Pilotando a Super Meteor 650 Eu vou falar uma coisa pra vocês logo de início Quando a Royal Enfield começou a fazer o buzz, né? Dizendo que ia lançar essa moto Que a moto ia vir pra cá E eu não botei muita fé, não Eu falei, caralho, a moto vem Pô, a moto 650 A Royal Enfield Será que a moto é bacana? Será que a proposta custom dela é legal? É... Eu vou falar pra vocês, assim Que já me agradou o estilo dela Que é bem retrosão Cara de moto custom E a gente já vê que dá pra customizar ela mesmo Já dá pra mexer Dá pra colocar um guidãozinho Escapamento Já dá pra dar aquela personalizada, né? Que a gente gosta quando pega a moto custom Já na saída dos boxes aí Eu já senti que a moto tem um motorzinho elástico Eu sei que todo mundo que já andou nas Interceptor E na Continental Já conhece esse motor E sabe como ela se comporta Mas eu achei muito legal a entrega do torque dela Que o torque dela é progressivo Então você vê que a moto vai indo Ela, conforme você vai acelerando Você não sente buraco Na aceleração Ela vai bem E o que me impressionou demais Foi a qualidade do freio A moto freia muito Até assustei na hora que freou Porque ela já Pum Vem de imediato Já reduz a velocidade E agora falando da ciclística Cara, vou dizer uma coisa pra vocês É a primeira vez Que eu tô pilotando Dentro do autódromo de Interlagos Apesar da gente já Ter uma experiência de jogar videogame Conhecer o circuito bem É a primeira vez que eu tô indo Como motociclista mesmo E pilotando E aí na minha frente Vocês estão vendo o Danilo Sacramento Do canal Trocando Óleo Ele também tá pilotando A Royal Enfield dele E cara A sensação A primeira volta Que eu senti da moto Foi primeiro Aquela coisa Da gente se acostumar Se acostumar com a moto Conhecer ela E aí quando a gente Entra aí no miolo Eu já começo a sentir Que a moto Vai muito bem em curva Ela vai muito bem em curva Você pode chegar na curva Sem problema nenhum Eu não sei ainda Como é que você vai se comportar Com essa moto Em altas velocidades Ela Em altas velocidades Não Em longas distâncias Mas você vem aí Eu compro De novo Eu não sei como essa moto Vai se comportar Assim Pro piloto Em longas distâncias Ela tem uma versão completa Com bolha E ao forte lateral Rígido Bacana Mas vamos falar Da experiência De pilotar Esta máquina Interlagos Cara Vamos acelerando Tudo E trocando de marcha Para ver Quanto que ela vai dar De final Tchau aí Tchau aí Tchau aí 140 por hora, louco. Chegamos a 140 por hora com ela, não chegou a limitar, então quer dizer, podia dar um pouco mais, lógico, porque a moto tem uma aceleração um pouco mais lenta, então não deu pra gente sentir se ela ia um pouco mais que isso, mas 140 ela foi e não senti vibração excessiva nem nada. Então quer dizer, a moto realmente tem uma pegada bacana. O porte dela é um pouco pequeno, mas é uma moto de 650 cilindradas, mas é uma moto que deu uma emoçãozinha legal. Agora vocês fiquem espertos aí, porque nessa faixa de preço a gente também tem a Triumph Scrumber 400 cilindradas e eu sei que apesar de serem motos com propostas completamente diferentes, eu vou fazer um comparativo das duas. Afinal de contas, as duas estão na mesma faixa de preço, mesmo sendo motos com propostas e motores bem diferentes, eu vou colocar as duas pra gente ver como é que se comporta uma e outra dentro de Interlagos. Gente, eu acho que pra quem quer uma moto custom e não quer gastar muito dinheiro, pelo menos na hora de comprar, não sei como vai ser na hora de manter, a Royal Enfield de Super Meteor 650 entrega um bom pacote. É, senhores amantes da moto custom aqui, a gente rodeado de Harley Davidson aqui, a Vulcan ali também, cara, debatendo a Super Meteor, 33 mil e poucos reais, né, que ela vale. A moto entrega legal, curti, se eu teria uma, não sei, aguarde em breve esse comparativo entre a Triumph Scrumber 400 e ela, sei muito bem que são motos com propostas diferentes, mas vale a pena a gente mostrar isso aí, porque o preço é o mesmo, uma é Triumph, outra é Royal, uma é Scrumber, outra é Cruiser Custom, mas olha a gente falar, a galera aí no fundo já tá debatendo e eu quero saber a tua opinião aí, o que você achou desse teste ride, vai ter mais coisa aí pela frente, ó, esquece não de se tá curtindo, deixe sua opinião, se inscreve no canal aí, considere ser um inscrito aí do Los Condes Custo, beleza? Valeu galera, até a próxima, siga Los Condes!